É esse homem de camisa laranja que aparece no vídeo abrindo o portão da casa para que o irmão do ator pudesse checar tudo. Foi Bruno quem registrou o desaparecimento na delegacia? Ele disse em depoimento que estava com as chaves da casa e do carro porque Jeff iria fazer um trabalho em São Paulo. Na verdade, existem algumas linhas de investigação nesse sentido. A linha que está sendo ventilada, até foi passada, é a questão dele estar sendo enganado com promessas de entrar em uma novela. Ele falou que tinha esse moço, tinha outro, que tinha um trabalho na televisão que poderiam citar o nome deles para ser chamado mais rápido. E ele pagaria algo ou não? Sim, sim. Ele chegou a pagar. Quanto? A princípio, 12 mil. Depois, dois porque tinha que fazer uma filmagem. Mais dois porque não sei o quê. Entendi assim e ele acreditou. Não tem quando você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que dá a impressão que você fica cego para a realidade. Segundo o advogado da família, Bruno também estava com os cartões de banco da vítima. Continuou tendo movimentações na conta dele, mesmo com ele desapareceu. Aproximadamente 5 mil reais. A polícia aponta Bruno de Souza Rodrigues como um dos suspeitos do crime. Bruno trabalhou na Globo até 2018, quando foi demitido pela empresa. Em nota, a Globo informou que forneceu hoje à polícia os detalhes do desligamento. A defesa de Bruno Rodrigues aguarda com serenidade o avanço das investigações. Apesar do corpo de Jefferson Machado ter sido localizado, as circunstâncias de sua morte e as hipóteses ainda não foram totalmente descartadas.